Chega sucesso! E hoje foi sucesso, posso revertir o DVD? Chote com pimenta, o vipo do pressão Sarau, pimentinha e pegador Sucesso! 3G, 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 3G Gato, gasta, drogastoso, toda mulher que é dele 3G, 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 3G Pedraço de boca, meu pimentinha, quer ser 3G, 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 3G Gato, gasta, drogastoso, toda mulher que é dele 3G, 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 3G Pedraço de mão, caminho, pra gente enlouquecer Tem que ser gato, lindo e estrutural Bonito e chamoso, Felipe Cedês Gasta, tô, dá em tudo pra ela E malhação pra tua na pauta as fotos 3G, 3G Gato, gasta, drogastoso, toda mulher que é dele 3G, 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 3G Pedraço de mau, caminho, pra gente enlouquecer 3G, 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 3G Gato, gasta, drogastoso, toda mulher que é dele 3G, 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 3G Pedraço de mau, caminho, pra gente enlouquecer 3G, 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 3G Gato, gasta, drogastoso, toda mulher que é dele 3G, 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 3G Pedraço de mau, caminho, pra gente enlouquecer 3G, 3G Gato, gasta, drogastoso, a pimentinha que é dele 3G, 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 3G Pedraço de mau, caminho, pra gente enlouquecer Tem que ser gato, gato, estrutural, bonito e chamas a pimentinha 3G, 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 3G Gato, gasta, drogastoso, toda mulher que é dele 3G, 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 3G Pedraço de mau, caminho, pra gente enlouquecer 3G, 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 3G Gato, gasta, drogastoso, toda mulher que é dele 3G, 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 3G Pedraço de mau, caminho, pra gente enlouquecer